São Paulo 0, Atlético Mineiro 1, cara, o Atlético foi buscar essa vitória fora de casa dentro do Moroguinho, né? A bola fica curta, curta, Rafinha se antecipa, vem pra ataque, o São Paulo vem pra cima, Luciano pelo meio, Rafinha pode bater no gol, Everson testado pela primeira vez, faz a tranquila defesa. Tá travado o jogo, Luiz Gustavo por dentro, Rato, escapa da marcação, linda a finta. Que isso, cara? O Rafinha fez ali, mano. Tá travado o jogo, Luiz Gustavo por dentro, Rato, escapa da marcação, linda a finta, quando tá, a jogada atravessado, o drible pode ser uma boa, Rato, defendeu Anderson! Ele vinha pro golaço, tá? Ele teve um golaço. Luiz Gustavo tenta dominar, a bola escapa, é a vez do Atlético. Bolão. Ele brinqueou. Ela veio mastigada fraca. A bola dele, como é, rápida a bola do Rato pro São Paulo, a do Hulk também, é um cruzamento que vem... Pô, alguém me mandou lá na DM do Instagram. Aí, Renato, você que fala que o Hulk sempre acerta o gol cobrando falta. Mano, o Hulk viu minha live e falou assim, Renato, tá falando que ela sempre acerta o gol. Vai, toma, mano. Mano, a câmera sai, tipo assim, a bola sai até da área que a câmera tá captando, tá ligado? Como é, rápida a bola do Rato pro São Paulo, a do Hulk também, é um cruzamento que vem rasante pra grande área. Vamos ver. Pimba. Tá aí o Hulk. Cadê a bola, cara? Olha aí. Olha como o jogo tá enroscado. Rato, vem pro São Paulo. Rafinha faz outra passagem, abre espaço pro Rato! Pira que o Rato também é muito chuta-chuta, né, mano? Aí, valeu, JP, mano. Pode jogar muito mais. É o que se espera de um time com tanta qualidade técnica. Rouba o São Paulo. Rato, dá pro Caleri. Caleri passa pela marcação, cruzou pro Luciano. Mano, é difícil fazer o gol quando o Luciano tá atrapando. Lucas, domina, traz por dentro, cabe o chute, preferiu abrir. Wellington, Rato, se puxar pra canhota, ele bate ou mesmo cruza. Rabiscou, Rato! Caralho, outra boa jogada do Rato, mano. Aí, vou te falar, nesse jogo aqui ele tava com as fodas, tá, mano? Momento importante no jogo, 18 minutos da segunda etapa, a falta pro Lu. Mal copado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Rafinha. Pro Caleri escapou na marcação, Luciano pediu, ele deu no gol! Boa descida do Rato. O Everson pegou! Sol Lucas na barreira. O Atlético vem pra cima. Falta pro Atlético Scarpa na bola. Perda a canhota do Scarpa, a bola na segunda trave pro Batalha. Testada. Ele é muito bom no jogo aéreo, mano. Testada de manual lá no outro canto, na bochecha da rede. E essa bola parada do Scarpa também é qualquer coisa, né? Colo do Galo! Presta da minoria! Scarpa na medida! Rafinha parecia dar condição aqui em... Olha, grande vitória do Atlético, tá? Assim como o Flamengo foi fora de casa, abriu o placar e agora só é eliminado se perder por mais de um gol dentro de casa. Ah, Renato, mas um gol pode ir pra pênalti. Beleza. Mas, tipo assim, ele só termina o tempo regulamentar eliminado se perder por mais de um gol jogando dentro de casa. Então, pô, se fora de casa você foi lá e fez o resultado, é muito difícil que São Paulo e Bahia virem seus jogos. Não é impossível, tá? Não é impossível. O time do Bahia é forte, o time do São Paulo é forte. Pode dar jogo, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, mas... Tu vencer como visitante a primeira partida da Copa do Brasil, seja da fase que for, faz muita diferença. Aí, vitória do Galo! E aí, vitória do Galo! E aí, vitória do Galo!